Música Pessoal, voltamos aqui com a TV Digitalks, direto do Expo Digitalks, agora com o Eduardo Correia, da Sharp Spring, para falar um pouco sobre inbound marketing. Eduardo, você fez uma palestra hoje sobre como estruturar uma agência de inbound marketing. Conta um pouco para a gente sobre isso, como estruturar, como foi? Ok. Primeiramente, parabéns pelo evento, a todo o pessoal do Digitalks. É o terceiro ano que nós participamos, cada edição cada vez maior, o conteúdo ficando melhor, muito legal, um prazer estar aqui também. Mas a palestra de hoje foi voltada para as agências. Hoje você tem uma popularidade na questão do inbound, automação de marketing, muitas agências estão vendendo esse tipo de serviço, mas nem tudo são flores, né? Tem muitas dificuldades nesse mercado também, porque o inbound é uma metodologia que tem vários pilares e você entregar o resultado para o cliente, ele primeiro demora, é uma questão de alguns meses, você está trabalhando busca orgânica, relacionamento com o consumidor. E tem outros desafios que a agência hoje, para se tornar de inbound, ela precisa ter processos muito bem definidos. A gente está falando de uma metodologia. Então, são várias etapas e para cada uma dessas etapas, você precisa de profissionais qualificados. Vai desde um redator para fazer um bom conteúdo, que é o combustível do inbound, você precisa de um bom web designer. Normalmente, profissionais até polivalentes, né? Que tenham capacidade, por exemplo, um redator que entenda um pouco de SEO, um designer que sabe mexer num código, sabe mexer pelo menos no SSS, no HTML para customizar uma landing page. Então, é um universo amplo e a dor hoje é que muitas vezes tem agências que o próprio dono da agência, ele tenta trabalhar toda a estratégia e acaba não contando com esses profissionais qualificados. E tem um pouquinho de transparência, eu acho, também, da agência. De falar para o cliente, olha, essa estratégia é uma estratégia de médio a longo prazo. Então, para ele ter essa consciência, para ele investir em conteúdo, que ele vai colher os frutos lá no futuro. Acho que esses são os maiores desafios que eu vejo. Legal. E como lidar com essa ansiedade dos clientes? Porque ele te contratou, ele quer ver o resultado logo, né? Como lidar com isso? Sim. É, essa é uma boa pergunta. Porque as agências, por mais que elas orientem o cliente, o empresário, ele é imediatista, então ele quer ver um resultado, mas você tem que ficar muito próximo do cliente e ser um co-criador do projeto. Então, você, desde a primeira semana de trabalho, você coloca seus redatores conversando com a equipe comercial, para entender lá na ponta o que está acontecendo, trazer isso para uma linguagem do e-mail, aí você já começa a otimizar o site dele. São pequenas ações que ele vai vendo no caminho. Ele vai vendo o interesse da agência em ajudar, otimizar, e ele sabe que está acontecendo algo positivo. Se a agência ficar bem próxima e, aos pouquinhos, entregando esses indicadores de melhoria, ele vai se conscientizar um pouco mais. Legal. Hoje, a gente vê algumas empresas maiores investindo em áreas internas de criação de conteúdo e de um marketing mais elaborado, e a gente tem muitas ferramentas que ajudam nisso. Qual você acha que é o maior benefício em contratar uma agência e fazer isso fora ou fazer isso dentro da empresa? Porque, assim, algumas empresas maiores, elas preferem in-house para ter o controle da equipe, porém, é legal ter uma visão de fora também, sabe? Da agência, onde tem especialistas, tem agência de performance, de inbound, então você tem especialistas naqueles segmentos. A grande vantagem da agência que eu vejo é alguém de fora conseguindo conversar, pautando bem, conversando e conseguindo interagir com essa equipe do cliente, não só de marketing, mas equipe de vendas, extrair o melhor possível e apresentar algo. Eu acho que isso é muito rico. Quando você está só dentro do negócio, por exemplo, tem uma estratégia que a gente usa para inbound, que é a buyer persona, que é você criar um personagem fictício, aí quando você vai criar o conteúdo, você pensa, poxa, esse é o tipo de pessoa, é a minha persona, então eu quero criar um conteúdo focado nesse tipo de pessoa, nesse perfil. Se você está olhando de fora como uma agência, você começa a entrevistar os clientes, entrevistar a equipe comercial, talvez você consiga abstrair mais informações do que alguém que já está ali na rotina do dia a dia. Mas também, se não é uma regra, tá? É caso a caso. Existe uma tendência também de desfazer as houses e começar a partir para a agência. São dores dos dois lados. Porque é um trabalho muito grande, né? Não é brincadeira, então. E a empresa também tem que estar aberta para passar essas informações, né? E todas as áreas, porque a agência que vai fazer o trabalho, ela precisa entender muito bem, né? Então, você tem que conscientizar as pessoas que trabalham na empresa para que elas possam passar essas informações, né? Isso é um desafio hoje? Sim. Hoje, o marketing tem essa mentalidade e cada vez está mais integrado com vendas, esses departamentos. Então, se você tem um marketing, para ele ser assertivo, você criar um conteúdo rico, você precisa entender quais são as objeções do cliente, as dores, desejos. Mas se você... Vamos dizer assim, nós somos profissionais de marketing. Para nós termos uma visão, muitas vezes a gente entende, pelo nosso empírico, alguns achismos, a gente conhece um pouco, mas e a pessoa que está lá no telefone, muitas vezes conversando no dia a dia? Essa inteligência é muito grande. Levanta a porrada no dia a dia, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem que se beneficiar disso, entender esse processo que acontece lá no final. Então, quando o comercial ou quando o diretor, o dono da empresa, ele entende que a agência não é só um fornecedor para entregar peças, ou materiais, ou uma campanha, não. A agência hoje, ela se posiciona como parceiro estratégico, para ajudar a pessoa a fazer mais vendas. E se a empresa internamente também entende isso, que vai ser um parceiro de negócio, ela vai ter que ter mais transparência, abrir o jogo, para que isso se torne mais rico, e ambos vão sair ganhando. Bacana. E para finalizar, hoje, qual você acha que é a estratégia, ou a ferramenta, ou a técnica que uma empresa que quer estar competitiva no mercado, uma ferramenta, ou uma técnica de marketing digital, que a empresa tem que usar, tem que aderir, para não ficar para trás? Ok. É bem ampla a pergunta, mas os focos de mercado, por exemplo, que a Sharp Spring trabalha, no mercado digital, ou é B2B, ou um B2C de venda com ticket médio mais alto, imobiliárias, concessionárias, ou seja, são pessoas que precisam consumir muito conteúdo, antes de tomar a decisão. É, se antes a gente tinha lá, por exemplo, ela comprar um carro, olhava os classificados, ou na TV, essas mídias de visibilidade, davam apoio, hoje o consumidor quer validar a veracidade, ele vai na internet, busca quem já comprou aquele carro, então assim, as pessoas estão consumindo muito conteúdo, então, esse conteúdo, essa jornada que o consumidor passa, a sua empresa precisa ter conteúdo para estar nesse momento, ter um conteúdo seu, para poder convencer, ganhar autoridade com essa pessoa, então, acho que o grande combustível dessas estratégias é o conteúdo, e você também, claro, ter ferramentas, hoje no mercado, ter um universo de possibilidades, a tecnologia também tem que estar alinhada, porque através da tecnologia, você consegue escalar a sua empresa, você consegue otimizar o trabalho, então, conteúdo e tecnologia é algo que as empresas estão investindo bastante. Bacana, obrigada Eduardo, por estar aqui com a gente hoje, e é isso aí pessoal, vamos lá para as próximas entrevistas, fiquem de olho aqui no canal da TV Digital. Obrigado. Obrigado.